Quem sabe Deus está mandando você pregar para o seu vizinho e você diz, eu não vou. Para o seu amigo, para a sua esposa, para os seus filhos. Mas você está preocupado com a sua reputação? O que vão pensar de você? Mas Deus quer que você abra a boca. Ah, pastor, mas eu vou ser chato, eu vou ser inconveniente. Uma mente chegou para mim e disse assim, Diego, eu não aguento mais. Porque quando eu abro minhas redes sociais pela manhã, a primeira coisa que eu vejo a tua cara, dizendo que se converta, eu não aguento mais, Diego, você abusar, menino. E eu lembro que nessa época eu estava postando muitos vídeos, de manhã, de tarde, de noite, então toda vez que eu abria a rede social dele, eu estava lá, no topo da timeline. Ele disse, tem caminho muito chato, você não convide nem, eu estou pensando em bloquear você. E ele disse, olha, mas eu sei toda vez que você está ali falando, Deus está falando comigo. Ele está dizendo, olha, ele molde sua hora, molde seu caminho.